Cuidado com o que tu digita, cuidado com essa mãozinha aí, o que tu vai falar pra mim, hein? Mas eu tenho uma teoria na minha cabeça. Meu namorado, o menino Igor, é Pai Sandu, como vocês já sabem. E pra um relacionamento paraense dar certo, um tem que ser Remo e o outro Pai Sandu. Gente, não dá pra ser tudo perfeito. E é assim que a banda toca, pra dar certo, só assim, só sendo rival. Quem é melhor, Igor? Remo ou Pai Sandu? Pai Sandu. Por quê? Você sabe disso. Porque já ganhou o Brasileirão na Série B duas vezes, tem mais estadual, Já ganhou a Copa dos Campeões, já jogou a Libertadores, já humilhou o Remo mil vezes. E o Remo? Só ganhou a Rainha das Rainhas. Ah, te lascar. Mas tem uma coisa que o Remo ganha mil vezes do Pai Sandu, sabe o que é? O que é? A camisa. Pense numa camisa bonita agora do Pai Sandu, amor. Fala aí. E aí? Fala aí. Tu tem que concordar, tu tem que concordar.